Olá amigo inscrito do canal, voltamos a apresentar mais um Mr. M dos concursos, Mr. M News. Bom dia, concurseiro, boa noite, concurseiro. Notícias de concurso aqui no seu, no nosso canal, no meu seu, nosso canal, Mr. M dos concursos. Então, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da família Mr. M. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, eu sou o Mr. M dos concursos. Tenho 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações, então nomeado 6 vezes em concurso, desde concurso de prefeitura até concurso agora, se Deus quiser, fiscal. Tá certo, gente? Então, quero trazer hoje para vocês algumas notícias. Lembrando que tudo, eu faço uma seleção daquilo que eu acho mais importante, aquilo que realmente pode direcionar você a um concurso muito interessante, que eu faria, o que eu pensaria em fazer na situação de concurseiro. Tá certo? Vamos fazer aquela pausa de 3 segundos para você se inscrever no canal, agora, neste momento, 3 segundos para você clicar no botão que é aqui embaixo, ou é aqui embaixo, eu nunca lembro qual lado, mas clica ali e se inscreva, venha fazer parte da família Mr. M dos concursos. Pois muito bem, se você não se inscreveu, tem até o final do vídeo para se inscrever, se isso lhe agregar algo na sua vida concurseira, tá bom? Quero falar hoje sobre o edital, gente. Temos edital publicado, né? Deixa eu só abrir aqui o verticalizado. Na verdade, eu quero abrir aqui sobre a notícia que nós tivemos da Polícia Penal de Goiás. É, exatamente. Então, nós temos o edital que, para mim, novamente falando, para você que é da área policial, é o melhor concurso, né? O melhor concurso da área policial penal que nós teremos com o número de vagas, com o salário. Todas essas informações nos levam a saber que, para mim, se eu fosse, vou ser, que quer estudar, quer passar nesse concurso, quer ser um policial penal, eu acho o estado de Goiás um ótimo estado, o estado central aqui no Brasil para você morar. Então, eu faria, tá? Se eu quisesse mesmo, eu faria se eu quisesse ser policial penal, tá? Lembrando que a banca é IBFC, o salário é de 5.971 de entrada. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que chega a 16 mil, o salário no final de carreira de um cargo. Então, para mim, pode ser o concurso que você realmente faça uma carreira, se aposente, né? Talvez, se você faça polícia penal, talvez queira ser policial federal, policial rodoviária federal, ou no DPEM também, que a gente tem um salário maior e uma carreira melhor. Mas, gente, cara, para quem quer trabalhar no estado, talvez constituir aqui um lugar para viver, cara, uma ótima pedida aqui em Goiás, né? Então, 1.600 vagas, nível superior, o que restringe o nível de concorrência, ou seja, a quantidade, né? O nível vai ser alto, mas a quantidade vai ser menor, porque é nível superior. E nós temos aqui a prova no dia 15 de setembro, né? Então, julho, agosto, setembro. São o quê? São 72 dias. Você tem um pouco mais de 70 dias para a prova. Então, é um concurso que a gente já vinha batendo há tempos, né? Falando sobre este, né? Sobre que, olha, é um concurso para você estudar, é um concurso que deve chamar bastante gente, né? E nós temos aqui cargos e vagas do edital. Aqui é uma questão muito importante para você, meu pequeno gafanhoto. Por quê, Miser? O que você vai falar? Olha, eu vou falar sobre a distribuição das vagas. Infelizmente, o que acontece num concurso regionalizado é que talvez pessoas aqui com uma nota que não sejam altas, né? Vão ser prejudicadas em razão ou beneficiadas em razão da região que elas escolherem. Porque nós temos aqui, ó, por regiões, tá? No total, são 1.216 vagas para ampla masculino, 304 femininos, né? Mais as vagas de PCDs, que nós temos 64 para masculino e 16 para feminino. E, às vezes, não passa PCD, né, gente, no número de aprovados e vai a vaga para ampla concorrência também. Então, isso aí depois faz o acerto como houve na Polícia Penal de Minas Gerais, tá? Lembrando que a gente compõe todo o concurso aqui, então você sabe do que eu estou falando. Então, nós temos aqui, ó, 1ª barra 9ª região prisional de Goiânia e Aparecida, tá? 296 vagas. É o lugar que mais tem vagas. 296 vagas para homens e 74 para mulheres, tá? Então, no total aqui, 390 para esse lugar, né? Só para a 1ª barra 9ª região prisional de Goiânia e Aparecida. A 2ª regional prisional de Itaberaí, 68 vagas apenas. Onde tem menos vagas é aqui. Nós temos 213 em Lusiânia, tá? Temos 106 em Caldas Novas. Vou falar só o masculino que dá para ter uma ideia do feminino. Temos 76 em São Luís de Monte Belos. 198 em Rio Verde, 91 em Goiânia e a 8ª barra 9ª região prisional, Formosa, 168. Então, aqui, pequeno, nobre, gafanhoto, você, talvez muita gente, vai pelo quantitativo de vagas. Nossa, aqui tem muita vaga, mas aqui também é uma cidade maior, tem maior concorrência. No final, você vai depender daquele fator que a gente não gosta em concurso público, que é o fator sorte. O sorte nas inscrições. E você escolher um lugar onde a concorrência seja menor e seja menos qualificada também, que as notas fiquem menores e que você consiga entrar com uma nota, talvez, que em outra região você não entraria. Eu acho que a grande lástima já aconteceu aqui no meu concurso regionalizado, por exemplo, para Caxias do Sul, que foi chamado só o primeiro colocado. Então, com 93 pontos e, basicamente, nas outras regiões chamou muito mais gente, porque precisava mais e as pessoas abriam Caxias e o pessoal ia para a região de Caxias. Então, sempre fechava as vagas lá. Então, teve um colocado que tirou 92 que entraria em qualquer região aqui no MP Rio Grande do Sul, não entrou porque escolheu a região de Caxias que foi a mais concorrida. Então, esse é um detalhe que a gente traz nesse edital. Então, é muito importante, nesse momento, você avaliar, pegar dados de outros concursos anteriores, número de inscritos, onde foi mais concorrido. E para você não depender disso, novamente, aqui como temos mais vagas, não é uma, duas só para a região. Então, como no caso do concurso Ministério Público aqui, onde eu trabalho. Mas aqui nós temos, então, 290. O mínimo que tem é 68, é você se garantir, você estudar muito para você ficar bem colocado. Que com uma boa nota, que dificilmente você vai ficar fora. Tem que fazer aquela nota que você tem certeza que passaria em qualquer região, independente da concorrência. Então, nós temos aqui o requisito do edital, ensino superior, como a gente falou para vocês. Todos aqueles requisitos básicos para ser policial. Então, o salário do edital é 5.971. A carga horária é 40 horas semanais. Podendo ter o regime de plantão, que pode dar um adicional, inclusive. E as etapas do concurso, prova objetiva e discursiva. Então, cuidando desse fato, interessante que a discursiva também é importante, depois que pode ser o divisor de águas entre você ficar dentro das vagas ou fora. E todas aquelas etapas, avaliação médica, avaliação, exame de aptidão física, psicológica, vida pregressa e títulos. A prova objetiva, teremos aí, então, no dia 15 de setembro, para a Polícia Penal de Goiás. Então, gente, novamente aqui a nossa dica é de você estudar. Estudar bastante aqui para esse concurso. Novamente, eu acho que é um dos maiores concursos com quantitativo de vaga distribuído em várias regiões. Então, se torna atrativo mesmo esse concurso. E eu acho que você tem muita chance de passar, você que já vem estudando, você que estuda com foco, você que é um concurseiro dedicado, que não é enganador e não se engana. Eu sempre falo aqui, não se engane de estudar. Concurso da Policiais, nós temos vários abrindo agora. Nesse primeiro semestre abriram, estão abrindo agora a final do primeiro semestre, vão abrir no segundo semestre e início do ano que vem. Novamente, para mim, a longo prazo, dezembro de 2025, daqui a um ano e meio, você só não estará nomeado num concurso policial se você não estiver comprometido com o seu estudo. Porque, como tem muitos concursos, eu acredito que muitas pessoas desistem em vagas de cadastro reserva e vai nomear todo mundo que passa ali dentro do quantitativo estipulado. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa primeira notícia, importante notícia para mim aqui, o maior concurso de Polícia Penal que nós temos aqui. para esse ano de 2024. 1.600 as vagas, não é 160, tá, gente? Como está se suscitando lá na Polícia Penal do Pará novamente, né? Que eu acho que chama mais, mas tipo, no projeto está 189, se eu não me engano. Tá certo? Grande abraço e Deus no controle sempre. Olá, seja muito bem-vindo, pequeno gafanhoto, ao canal Mr. M dos concursos. Eu quero falar com você hoje, né? Novamente, se você me acompanha, se você já viu, eu fiz vários vídeos sobre o concurso nacional unificado. E é esse concurso que eu quero trazer novamente informações. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Pode ver pelo jeito que eu estou vestido aqui. Hoje eu estou sem aluvo e já estou com frio nas mãos. Porque nós estamos aqui com entre 9 e 10 graus, né? Então está frio. E eu sou do Rio Grande do Sul. Aqui a gente já passou por todo aquele momento da tragédia, né? Em Porto Alegre ainda está bem complicado a região metropolitana lá de você ter uma vida normal. Mas o resto do Rio Grande do Sul tenta voltar à sua pseudonormalidade. Em razão disso, nós tivemos a anulação do concurso, que para mim foi muito bem. Anulação não. Adiamento do concurso, cancelamento. Foi muito bem estudado. Tinha que fazer. Não tinha como fazer a prova e deixar o estado inteiro e mais algumas outras cidades de Santa Catarina, né? Então foi feito isso, infelizmente, né? Porque o que a gente preferia? Qual que era o melhor dos mundos? Não ter essa tragédia ou ter sido bem menor. E a gente poder fazer esse concurso, né? Para todo mundo estudar, fazer normal, tá? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, o que a gente espera agora é o cronograma. E você que está estudando para esse concurso precisa. Eu sempre defendo isso, tá? O concurseiro precisa sempre de muita clareza em tudo o que acontece nos concursos. Porque você para, novamente, você para a sua vida para estudar. Você projeta os seus estudos em um concurso. O momento que esse concurso é adiado e que não temos um cronograma, você não sabe para onde os seus estudos vão ser direcionados. Porque pode demorar tempo. Pode abrir um outro concurso que você pode estudar e que você não vai estudar porque você está aí pendente com o concurso nacional unificado. Então, hoje nós trazemos aqui uma informação que saiu no Direção, tá? Sobre novo cronograma sendo divulgado até o dia 6 de julho. Então, novamente, hoje aqui estou gravando dia 3, quarta, até sábado, teremos um novo cronograma do concurso nacional unificado, tá? Então, de acordo com as fontes do Ministério da Gestão e Inovação, ouvidas pelo Direção Concurso, a previsão é que o anúncio das datas ocorra ainda nessa semana, ou seja, até o dia 6 de julho, tá? O MGI também confirmou essa previsão por meio de suas redes sociais. Inicialmente, o cronograma estava previsto para ser divulgado no mês de junho, o que acabou sendo postergado, tá? Além disso, a expectativa é que o governo federal também anuncie novas autorizações para novos concursos, o concurso nacional unificado 2, tá? Vale lembrar que as provas objetivas foram remarcadas, então nós temos as provas para o dia 18 de agosto, devido às fortes enchentes enfrentadas pelo Rio Grande do Sul no mês de maio. Então, nós temos aqui a necessidade do cronograma com todas as fases, como que vai ficar tudo. Então, tem a prova dia 18 de agosto, que foi remarcada, e também a gente precisa confirmar isso com o cronograma. No cronograma, constando, olha, a prova realmente vai acontecer dia 18 de agosto, o que está aí há um mês e pouco. Então, isso é muito importante, até para você saber como que vai ficar as outras fases posteriores, questões de nomeação e tudo no concurso nacional unificado, tá certo? Então, vai sair dia 6 o cronograma completo, tá bom? De todas as áreas, né? Então, isso é muito importante para você continuar com foco no concurso nacional unificado, prova dia 18 de agosto, depois você vai ter esse cronograma com as outras fases, gabarito, todas essas questões, né? Que a gente só tem a data da prova, basicamente é isso. Tem a data da prova, mas não tem gabarito, não tem correção, quando vai ser os outros resultados, né? Então, basicamente, a gente traz essa informação para você sobre o concurso nacional unificado. E, não esqueça, né? Se inscreva no canal para fazer parte da família Mr. M dos concursos. Olá, amigo inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao canal Mr. M dos concursos. Eu quero falar com você agora sobre o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás. É, exatamente, gente. Até tem um amigo que trabalha lá, que ele morava aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade de Itapejara, onde eu morava também, agora eu moro em Sananduva, e nós corríamos juntos, né? Ele gostava de correr, e ele trabalhava aqui, ele passou num concurso na cidade para trabalhar. Ele está trabalhando no TJ Goiás, mas na cidade de Jatai, né? Ele já está lá. Você Jatai? Eu adoro esse nome da cidade, cara. Jatai. Que trabalha lá, que é o Gil, Juliano. Um abraço para ele. Inclusive, então, ele é um dos que falava sempre, olha, Mr. Vai sair esse concurso do TJ Goiás. Então, vamos conhecer os salários de edital eminente, tá? Então, será realizado em breve o concurso do TJ Goiás para servidores e muitos concurseiros interessados nessa oportunidade têm dúvidas sobre o salário, né? Qual que é o salário? Então, a gente vai informar aqui para vocês, né? Sobre este concurso que está ganhando muita força, então é mais um tribunal. E eu falo para vocês, tribunal, para quem não é formado em segundo grau, né? Às vezes, tribunal estadual é a grande saída até você se formar em uma faculdade, porque federais agora é nível superior, então você fica mais restrito a alguns concursos, tá? Então, vamos falar do TJ Goiás, que pode sim. Assim como a Polícia Penal de Goiás, eu falei essa semana sobre que é um dos grandes concursos da policiais penais que a gente tem no Brasil, em um ótimo estado para se viver, aqui eu também acho que o TJ Goiás seja um grande concurso de tribunal, tá? Então, vale lembrar que o certame será organizado pela Instituto Verbena e ofertará 41 vagas imediatas, além de cadastro reserva. E aqui já quebra, né, a nossa tese aqui de estudar para o nível médio, porque, infelizmente, neste concurso TJ Goiás será apenas para os cargos de nível superior abaixo. Olha só o que nós temos. E agora sim, ó, se você quer formar nível médio, você não pode fazer esse concurso. Agora, para quem é de nível superior, eu quero que preste atenção, porque é um concurso aqui para alguns cargos, né, que pode sim, tá, te atrair. E eu achei bastante vagas iniciais, porque a gente sabe que são vagas diretas, mas que durante a validade do concurso sabe que a gente abre mais do que somente essas vagas. Então, por isso, fique de olho, pequeno gafanhoto, que é muito possível aqui, é um número chamado bem maior que isso durante a validade de concurso. Então, olha só, temos analista de sistemas, que são quatro vagas, não é tanto, contador, são oito vagas, eu achei um número legal, tá, lembrando que eu sou formado em contábeis, eu já pensei em fazer alguns concursos tribunais, acabei não fazendo, né, já estudei, e quando eu ia me inscrevendo, eu acabei não me inscrevendo, porque estava numa rotina fiscal, acabei indo para a área de controle fiscal mesmo, tá, são oito vagas, eu achei bastante vagas para o TJ de Goiás, tá, e para oficial de justiça, que é o sonho, né, a área judiciária, então, quem é formado em direito, para ser oficial de justiça, que eu acho que é uma das ótimas funções, eu sou oficial de promotoria, eu sou o primo do oficial de justiça, eu faço essa função de oficial de justiça no Ministério Público do Rio Grande do Sul, então, eu acho assim, sempre sonhei em ser oficial de justiça no TJ, mas consegui ser oficial de promotoria aqui, e eu acho que é uma ótima função, né, eu acho muito legal, conheço vários amigos que são oficial de justiça, né, e, cara, ninguém tem do que reclamar aqui, de trabalhar, não, tem muita gente pessoal, é muito perigoso, cara, toda profissão tem os seus perigos, você tem que saber como lidar, com as situações do dia a dia, você sendo um bom oficial de justiça, sabendo conversar, eu acredito, não tem perigo nenhum, tá, salários do concurso, essa é a grande questão, olha, trazendo para vocês, em consulta ao portal de transparência de Goiás, com dados de maio, tá, os servidores recebem os seguintes salários iniciais, analista, né, sete mil e vinte, tá, o judiciário e oficial de justiça é sete mil e oitocentos reais, tá, então é um concurso para pagar sete mil e vinte ou sete mil e oitocentos reais, então é um ótimo salário, lembrando sempre que é inicial, provavelmente na carreira você vai chegar a um final bem maior do que isso, né, normalmente dobra o salário, né, deixa eu ver se aparece aqui, eu estou com, aqui na tela, uma tabela que está muito pequena aqui do direção concurso, mas vamos ver aqui então, olha só, o inicial, nossa, analista judiciário, área especializada, deixa eu só ver aqui, ABCD, e outro, é, tem alguns trâmites aqui, né, ao longo da carreira, né, áreas especializada e judiciária, área especializada, vamos ver aqui, então começaria ali, tem os adicionais com sete mil, aqui não tem o total, tá, mas 5.200 mais 2.500, que dá os 7.800, 900, sei lá gente, mas é um bom salário aqui, ó, vencimento básico, termina em 8.000, né, mais 4.012 de gratificação judiciária, então 12.000, aí tem o incentivo graduação, que pode ser mais 20%, dá 1.600 reais, pós-graduação mais 800 reais, ou mestrado, né, ou doutorado, mais adicional de capacitação, que vai de 2% a 10%, então você tem vários outros itens, então o inicial é 7.200, mas você já começa aqui no inicial, com 5.200, mais 2.600, mais 1.040 aqui, ó, de graduação, né, 20% a mais de graduação, nós vamos ver pós-graduação, pós-graduação é 10% a mais, então essa é a questão, né, eu acho que, basicamente, nós temos que pegar aqui, que é um concurso que, esse 7.000, não é o salário inicial, é mais do que isso, porque tem mais gratificação, adicional de qualificação, que dá mais 500, de cento e poucos a 500 reais, né, então tudo isso aí tem que ser colocado, então novamente, gente, eu falo disso, né, de trabalhar em tribunal, é um dos melhores lugares, que você tem para trabalhar, você tem o recesso, por exemplo, eu trabalho no Ministério Público, que é praticamente um tribunal, porque tem os mesmos trâmites de férias e recesso, então a gente para, no dia 20 de dezembro, volta no dia 6 de janeiro, durante esse período, a gente reveza os plantões, mas a gente tem a possibilidade, então, de ter esses dias a mais aqui, de férias, além das 30 dias de férias, você tem esse período aqui, de recesso para descanso, para passar o Natal, final de ano com a sua família, né, dependendo da escala de plantões, então, tribunal tem o ambiente, o ambiente do tribunal, eu sempre gostei, acho muito bom, as pessoas tratam com respeito, respeitam o servidor, elas vão ao tribunal, buscar um juiz, por exemplo, buscar um processo, consultar os advogados, é sempre com urbanidade, comparando banco com tribunal, é um outro mundo, o banco é aquela cobrança, eu trabalhei 5 anos em banco, 5 anos no tribunal, como técnico judiciário, é bem diferente, o tratamento, o psicológico que a gente tem que ter, para trabalhar num banco, para lidar com a ansiedade da pessoa, e muito assim, descarregam muita emoção, é dinheiro, você mexe com o dinheiro das pessoas, no tribunal, as pessoas normalmente, vêm com respeito, porque as questões, elas sabem que, quem está por trás de você, atendendo, é o juiz, então, você representa ali, a figura do juiz, então, dificilmente, eu tive algum problema, de atendimento, de ter estresse, vamos dizer assim, em atendimento ao público, até mesmo no trâmite processual, tá gente, então, por isso, eu indico sempre trabalhar, fazer concursos tribunais, quem sonha, trabalhar no tribunal, eu acho que, escolheu uma ótima carreira, tá, eu me realizaria por completo, eu ficaria o resto da minha vida, trabalhando como oficial de promotoria, eu só realmente fiz concurso, porque eu acho que, como eu tenho, a formação superior em contábeis, eu posso trabalhar na área fiscal, que paga um salário melhor, do que quem trabalha em tribunal, vocês sabem disso, paga aí na faixa, inicial para analista, é 12, 13, 14 mil, e auditor, o inicial é 20, a 30 mil reais, é o inicial, então, praticamente, sendo auditor, eu ganharia o que, seria um promotor, um juiz, então, como eu não posso ser juiz, então, eu fui para essa área, porque eu não sou da área de direitos, de solidariedade contábeis, tá bom? Mas, como eu indico sempre, para você trabalhar como técnico, como analista, tribunal, é aquela boa dica, para você, passar num concurso aí, e garantir, a sua estabilidade também, e um bom futuro para você, para a sua família, e ser feliz, exercendo uma função essencial também, para a sociedade, tá certo gente? Então, terminamos aqui nosso concurso, com o TJ Goiás, e estude aqui, edital iminente, um ótimo salário, como eu mostrei para vocês, para os cargos superiores aqui, de analista. Grande abraço, voltamos amanhã, Deus no controle, sempre.